Galera, eu tô de férias. Ou melhor, mais ou menos. É um pouco complicado. Vamos conversar um pouco sobre isso. É, como eu falei, eu tô de férias, só que é mais ou menos. Na verdade, eu tirei umas pequenas férias aí de uma semana, basicamente, das encomendas de arte, encomendas de mangá, que é o meu trabalho mesmo em si, né? O que eu trabalho fazendo. Aliás, antes de explicar isso, pra você que não me conhece, meu nome é Jason Santos, eu sou ilustrador, quadrinista, faço alguns mangás, produzo meus próprios mangás e também ilustro mangás pra diversos autores. E é exatamente sobre isso que eu tô falando aqui. Esse vídeo vai ser um pouco mais de trocação de ideia aqui, né? Sobre trabalhar com desenho, esse tipo de coisa. Pra você que tá caindo de paraquedas, talvez possa ficar um pouco confuso em alguns momentos. Dá uma conferida no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que é um dos primeiros vídeos de rotina que eu gravei, mostrando um pouco o que eu faço, como que é meu trabalho, etc. Falando um pouco mais sobre isso, talvez você vai se situar um pouco mais. Depois você pode voltar pra esse vídeo ou você assiste esse primeiro e depois vai pra esse outro, da maneira como você preferir. Mas deixa seu like aqui que dá uma força pro canal se você gosta do assunto criação de mangá, desenho, etc. Certo, recontextualizando, né? Eu trabalho com ilustração de mangás e tal. Então é isso que eu faço, assim, praticamente o dia inteiro, durante a semana inteira, durante o ano inteiro, etc. O meu trabalho em si. Na verdade, eu defino a minha rotina mais ou menos de segunda a quinta. Eu trabalho exclusivamente em encomendas de mangás e ilustrações pra autores, etc. E aí na sexta-feira e um pouco do fim de semana, afinal de contas todo mundo tem que descansar, mas um pouco do fim de semana eu trabalho nas minhas próprias produções, nos meus próprios projetos. E aí quando eu falo meus próprios projetos, eu tô incluindo os meus mangás, eu tô incluindo o canal do YouTube aqui que você tá assistindo, publicações do Instagram que eu tenho que fazer, eu tenho que programar lá, montar as publicações certinho, etc. Eu tenho um curso de criação de mangá, então tudo que precisa fazer pra esse curso também eu acabo encaixando nisso. Acaba sendo um espaço de tempo um pouco pequeno pra trabalhar nos meus próprios projetos, mas faz parte. Se eu fosse CLT, eu não teria nem essa sexta-feira pra fazer isso, né? Eu teria que tentar espremer isso ali num fim de expediente ou algo assim. Então eu não tô reclamando, muito pelo contrário, eu sou muito grato por conseguir trabalhar com criação de mangá. Isso dá uma certa liberdade, né? Você trabalhar em casa e algo do tipo, mas também te deixa preso por um outro aspecto, que é um pouco do que eu vou comentar nesse vídeo aqui. Porque trabalhando com prestação de serviço, se por um lado você tem uma certa liberdade, né? Em relação ao horário que você vai trabalhar, etc. Ou mesmo você falar, ah, se eu quero fazer uma pausa ou algo do tipo. Por outro lado também, pra você tirar férias, né? Que é um espaço um pouco mais longo de tempo, você acaba tendo que fazer uma programação muito maior. Afinal de contas, você não pode simplesmente largar todo o trabalho que você tá fazendo e simplesmente se afastar durante um longo período, né? Estourando prazos, etc. Deixando as pessoas que te contrataram na mão. Por outro lado também, você tem que fazer uma programação até mesmo financeira, né? Afinal de contas, quando você trabalha com prestação de serviço, se você não entrega, você não recebe. Então não existem férias remuneradas, né? E nisso minha programação de férias é sempre um processo muito complicado, né? Geralmente, por desenhar ser algo que eu gosto de fazer, sempre gostei de fazer, por trabalhar com isso ser algo que realmente eu amo fazer, eu praticamente acabo não tirando férias. E quando eu falo de férias, inclusive a que eu tô tirando agora, eu tô falando de uma semana. Então é tipo, eu vou parar o trabalho numa sexta, e aí passa uma semana, na outra segunda eu já volto. Uma semana só, que é um tempo que eu acredito que seja bom ali, que não dá essa distância tão grande a ponto de atrasar muitos trabalhos, de fazer toda essa coisa que eu expliquei aqui, e que é um tempo suficiente pra poder descansar. Porque quando isso acontece, quando eu preciso tirar férias, acredite, é porque eu realmente tô precisando. Porque querendo ou não, por mais que novamente seja algo que eu gosto de fazer, e algo que eu fico muito feliz em poder fazer, chega um ponto ali onde a mão começa a tremer quando você vai desenhar, você perde firmeza no traço, você começa literalmente a perder qualidade, e ficar mais estressado por conta de cansaço, etc. Por estar sempre trabalhando. Que é uma parte complicada de quando você trabalha fazendo aquilo que você ama, porque fica mais difícil você separar o que é trabalho, e o que é a sua vida pessoal um pouco. Então, tenho que dizer que eu não consigo separar muito bem, a produção de mangá, todas essas coisas que eu faço, como um trabalho, e o que seria a vida pessoal fora disso. Então, o tempo inteiro, eu tô pensando em mangá, em criação de mangá, eu tô pensando em desenho, eu tô pensando nas produções aqui pro canal, etc. O tempo inteiro. E aí, você acaba criando essa necessidade de sempre estar produzindo, sempre estar fazendo alguma coisa, e obviamente que isso gera um cansaço. Às vezes, não só um cansaço físico, mas um cansaço psicológico. E acaba sendo até difícil. Nesses momentos assim de pausa, você realmente conseguir descansar. E é exatamente o que acontece comigo. Por exemplo, eu falei que era uma férias mais ou menos, né? Porque eu tô aproveitando também um pouco desse espaço pra poder voltar com a produção de hooligan e fazer um pouco mais ali. Eu já tinha retomado a produção de hooligan, eu tava fazendo ali, como eu disse, né? Pegando ali a sexta e um pedaço do fim de semana pra fazer. Mas daí, eu tô usando essa semana pra pelo menos fazer uma página por dia ao longo dessa semana, o que vai dar uma adiantada ali, uma acelerada na produção. Como é uma página só, eu consigo fazer em relativamente menos tempo e aí poder aproveitar um pouco mais do dia ali. Mas ainda assim, vocês conseguem ver que eu não consigo ficar 100% livre, digamos assim. 100% desfocado de algum tipo de trabalho ou de algo que tenha relação com isso. É bem complicado eu separar essas coisas. E eu acho que eu fiquei com vontade de falar isso aqui porque a gente costuma, como posso dizer, embelezar muito, né? O trabalho com arte, o trabalho com desenho, esse tipo de coisa. E eu acho legal mostrar sempre os dois lados, né? É um costume que eu tenho aqui no canal. Se você tá caindo de paraquedas, já fica sabendo é um costume que eu tenho aqui no canal de mostrar os prós e os contras de tudo. Então, eu não vou vir aqui só pra falar que a vida é maravilhosa, é perfeita. E como você pode ficar milionário em sete dias. Até porque se eu soubesse, eu já estaria. Enfim, eu vou sempre mostrar ali que, tipo, beleza, tem várias coisas muito legais e como que você pode chegar nisso, como que eu acredito que eu possa tentar te ajudar a atingir alguns objetivos, a atingir algumas coisas que você possa querer, mas também mostrando que não é tudo rosas, que tem suas dificuldades, que tem seus problemas. E, enfim, eu acredito que esse seja um deles. Eu considero particularmente um problema pequeno pra trabalhar com o que se ama, né? Pra conseguir fazer isso, que é algo que eu sou muito grato, como eu falei aqui, espero que tenha deixado isso bem claro. Mas ainda assim, não deixa de ser uma questão a se pensar. E quando tá nessas férias, é bem difícil conseguir se parar e falar cara, eu quero realmente relaxar um pouco e descansar e tentar desfocar um pouco a minha cabeça. Mas você fica sempre com aquele pensamento constante de que você deveria estar fazendo algo, porque o tempo tá passando. E quando a gente quer fazer um mangá ou algo assim, essa relação do tempo, ela pesa muito, né? Então, pô, tenho anos aí pra conseguir terminar a hooligan. Então pesa muito essa vontade de continuar fazendo. Só que, vamos lembrar que o meu trabalho é desenhar mangá aí o dia inteiro. Então se eu pegar as férias e desenhar a mangá o dia inteiro, é como se eu não tivesse tirado férias nenhuma e eu vou voltar cansado da mesma maneira que eu tava quando eu precisei fazer essa pausa. E de quebra ainda, pra me ajudar, na verdade, eu fiquei doente assim que eu entrei de férias, né? Eu fiquei gripado, vocês acompanharam aí os últimos vídeos do canal, né? Quando você tá vendo esse vídeo aqui, eu já voltei, já tô trabalhando, já tô a milhão de novo. Mas vocês viram os últimos vídeos aqui do canal, vocês viram aí eu tossindo, eu morrendo pra conseguir gravar, inclusive. Enfim, eu até pensava em gravar um pouco mais, mas a minha garganta e a doença acabou não deixando e ela me obrigou a descansar um pouco mais. A boa notícia é que com isso, eu consegui retomar leitura de mangá, que é algo que eu já quero fazer há bastante tempo, que eu trabalho fazendo mangá, só que exatamente por estar sempre nessa correria, sempre na produção, né? Então sempre com a cabeça focada em produzir alguma coisa, acaba tendo pouco tempo pra sentar e ler, né? Pra fazer atividade assim. Então eu ficava muito mais ouvindo vídeos no YouTube, ouvindo audiobooks ou algo do tipo, coisas que eu poderia fazer meio que passivamente, né? Enquanto eu tô desenhando, enquanto eu tô trabalhando, eu conseguia fazer isso. Mas não tem como você desenhar e ler o mangá ao mesmo tempo. Então eu consegui ir retomando também a leitura. Eu tô lendo aqui Beuzebub, que um amigo meu me deu toda a coleção e já era um mangá que eu gostava bastante. Então eu tô aproveitando aqui pra retomar a leitura. Eu já estou no volume 20, mas tem um negócio bem interessante que aconteceu com o Beuzebub, que eu quero compartilhar com vocês também. Beuzebub aí, pra quem não sabe, é a história de um delinquente que ele acha um bebê, esse bebê é o filho do rei dos demônios e ele meio que tem que criar seu pai desse bebê que vai crescer e destruir a humanidade. Então a ideia é meio que tentar criar ele de um modo que ele não queira destruir a humanidade quando crescer. Então toda a história tem esse contexto de se passar num mundo de delinquentes e eu tô lendo inclusive porque dá bastante ideia aqui pra fazer hooligan e tal, né? O contexto das lutas, esse tipo de coisa que combina bastante com o hooligan. Então serve de inspiração, ainda mais porque tem uns elementos de comédia ali que também funciona pra eu usar ali em hooligan e tem ali o contexto do mundo dos demônios, etc. Você tem o Makai ali. E pra quem não sabe, eu tenho um mangá chamado Makai Meio. Esse aqui é meu mangá, que é meio que um mangá de uma empresa de correio do mundo dos demônios. Uma empresa de correio do Makai, né? Por isso o Makai Meio, né? Então seria o serviço de correios, né? Serviço de entregas infernal ali que é basicamente isso. É uma galera que faz entregas e encomendas. E cara, eu tava lendo aqui o volume 18 de Beuzebú e aí eu me deparei com a seguinte cena. Deixa eu achar ela aqui pra vocês. Eu até postei no meu Instagram, cara, mas eu achei muito, muito curioso. Por aqui vai dar pra ver melhor, cara. Então, o garoto, como eu falei, ele é o filho do rei dos demônios. Então aqui ele recebe meio que um presente do pai dele, que é o rei dos demônios, que vem do Makai, né? Makai é como os japoneses chamam esse mundo dos demônios, que é exatamente por isso que eu usei no meu mangá o título Makai Meio. E aí ele recebe uma encomenda aqui da Diabo Express, né? Que seria um nome muito parecido ali com o Makai Meio. E até a Anku já fala que tal, veio do Makai essa encomenda. E eu achei engraçado, cara, que até o símbolozinho, que é difícil ver por conta da retícula, mas até o símbolozinho aqui, né, dessa carinha... Deixa eu tentar focar aqui. Dessa carinha aqui, risonha, né, é igual o símbolo que eu fiz aqui em Makai Meio, cara. E eu já conhecia Belzebú, acho que na época que eu tive a ideia de Makai Meio, mas eu tinha assistido só o anime, e o anime termina muito antes dessa parte aqui. E eu fiquei muito surpreso, cara, quando eu vi isso aqui no mangá, achei muito, muito engraçado. Aqui a gente tem a entregadora, né, falando aqui, ó, eu sou da Diabo Express, vim fazer uma entrega. Então é isso, cara, temos aí praticamente uma cópia de Makai Meio em Belzebú. Achei muito, muito engraçado. Então é isso. Obrigado aí pra você que me acompanhou enquanto eu tô gravando isso. Eu ainda tenho aí uns dois diazinhos de férias, né, então tô me recuperando aqui da gripe, acredito que vou conseguir voltar aí com força total ao trabalho, às atividades, continuar postando e publicando aqui pra vocês. Mas espero que você tenha gostado aí dessa discussão. Deixe aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, gostou da discussão, ou se esse tipo de coisa não é muito interessante pra vocês, quer saber mais sobre o trabalho mesmo, produção de mangá, etc. Eu gosto de compartilhar um pouco desses detalhes aqui do background, dos bastidores, né, desse tipo de trabalho, porque afinal de contas não é a coisa mais comum do mundo, então acho que pode ser interessante compartilhar isso aqui com vocês. muito obrigado por ter assistido, deixa seu like aqui pra dar aquela força pro canal em vez de você em um próximo episódio, vamos aqui continuar curtindo as minhas férias, se é que eu consigo curtir, mas a gente tenta aí o máximo que pode. Falou!